3, 2, 1! Uhul! O Campus AUNIR do município de Rolim de Moro está comemorando 30 anos e as celebrações já começaram hoje pela manhã. Estamos aqui com o reitor Ari Roto. Ari, fala pra gente por favor como é que está se sucedendo tanto aqui no campus como mais à noite na recepção que a instituição fará para a comunidade de Rolim de Moura. Marcelino, hoje é um dia de enorme alegria e orgulho para toda a comunidade acadêmica. Exatamente porque estamos hoje transformando aquilo que foi um sonho numa comemoração da realidade. Hoje pela manhã vamos plantar 30 árvores aqui no campus em alusão aos 30 anos, assim como vamos também homenagear aqueles destemidos pioneiros que um dia sonharam com esta conquista. E à noite, no auditório do Sindicef, às 19h30, teremos uma reunião da comunidade acadêmica e da sociedade Rolim Mourense para homenagearmos esta instituição. Nós da Universidade temos muito orgulho desse campus e, portanto, é com muita alegria que estamos aqui para abraçar os nossos amigos e dizer que a esperança sempre vence. Mourense. 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 Obrigado.